O que é o Giba? Eu fiquei, fico até hoje muito triste por não conversar com ele, afinal de contas a gente se conhece há 18, 19 anos. O que se deu ali mesmo? Problemas internos, acho que foi um apanhado de coisas, que acabou levando aquilo, certas discussões com o Bernardo, com ele, com a comissão técnica que acabou desgastando um pouco e a gente, pelo que eu conversei com o Bernardo depois, a gente tentou só dar um tempo, a gente não, o Bernardo, porque a gente só manda quem pode, obedece quem tem juízo e eu ainda tenho que obedecer. Mas quando ele veio falar depois do episódio, era mais ou menos assim. Não, a gente tentou acalmar um pouco as coisas, aí acabou tomando o rumo que tomou, a grandeza, né? E aí acabou, acabou... Estragando a amizade. Estragando essa briga, enfim, não teve uma volta, não existiu uma reaproximação. Quando existiu, aconteceu o que aconteceu, então acho que é complicado. Foi uma coisa que se desgastou realmente.